Infelizmente, como eu falei, eu montei a equipe do Esporte Campinã para esses dois últimos jogos. Na segunda-feira tivemos só dois jogos para enfrentar a forte equipe do Nacional, principalmente agora o 13. Uma forte equipe que é a equipe do 13. Fizemos um ótimo primeiro tempo, infelizmente o cansaço físico. A equipe da gente é uma equipe muito jovem, como você viu aí. A gente tem atletas de 17, 18 e 16 anos. Infelizmente a parte física cansou, pesou novamente. Onde você viu aí que aos 40 e 1, 42, 43, a gente estava 0x0, a gente ia levar os três gols no primeiro tempo aos 41, 42, 43. Infelizmente a parte física pesou muito. Questão que a gente só teve dois dias de treino, né? Esses dois últimos jogos, mas pelo meu ver, a gente fez um ótimo primeiro tempo. Infelizmente foi a parte física que deixou a desejar. Leonel, você pega esse time mais cedo, você acha que a situação do Esporte Político é melhor no campeonato? Com certeza, eu só não acho como eu tenho certeza. A gente poderia estar aqui brigando até por classificação e não por rebaixamento. Infelizmente eu só tive cinco dias para montar uma equipe, isso não existe, né? Você montar uma equipe para jogar com grande equipe, a equipe nacional, principalmente a equipe do 13, não existe. É cinco dias, mas infelizmente o futebol é assim. A gente tem que viver de desafios. Espero que na próxima oportunidade que eu esteja, eu tenha mais tempo, meses ou anos mesmo, para que a gente possa fazer um trabalho da forma que é correta. Mas como você viu, em pouco tempo a gente teve um padrão de jogo. Infelizmente a parte física pesou e a gente chegou à derrota.